Olá gente, estou preparando aqui o Quinto Centro para tomar minha vacina Minha vacina, porque é vacina E agradecer a Deus nesse momento e oportunidade que estou tendo aqui agora Isso É só um momento aqui de A menina vai colocar Isso Aqui Eu acho que é bom Isso Uma vacina legal Muito obrigado Este é um momento assim especial E aqui que nós estamos no canal Eu dizia a vocês que vêm tomar essa vacina Que vêm tomar Porque para essa pandemia imbora É preciso o que? Vacina no braço, tá bom? E sempre meus vídeos Eu estou colocando Espero que vocês estarem do lado da outra linha Do meu canal Não esqueça De vir tomar a tua vacina Estou aqui do centro Bem atendido aqui Tá? Vacina assim Pronto Pra ver quem é a pessoa Cadê? Tranquilo Não é desse Estou aqui Viu? E quero agradecer A Bicho de Rulgar Depois dos funcionários aqui Me atenderem Um abraço a todos Até a oportunidade Queremos Deus Tchau